14º Domingo do Tempo Comum, 2ª Leitura Dos Sermões de Santo Agostinho Bispo, século V Sacrifício para Deus, um espírito contrito Reconheço o meu pecado, diz Davi Se eu o reconheço, perdoa-me, Senhor Mesmo procurando viver bem De modo algum tenhamos a presunção de ser sem pecado Que demos valor à vida em que se pede perdão Os homens, sem esperança, quanto menos atentam para os próprios pecados Com tanto maior curiosidade espreitam os alheios Procuram não o que corrigir, mas o que morder Não podendo escusar-se, estão prontos Não foi este o exemplo de rogar e de satisfazer a Deus Que Davi nos deu, dizendo Porque reconheço o meu crime E meu pecado está sempre diante de mim Davi não estava atento aos pecados alheios Caía em si, não se desculpava, mas em si mesmo penetrava E descia cada vez mais profundamente Não se poupava e por isso podia confiadamente pedir para si o perdão Queres reconciliar-te com Deus? Repara como procedes contigo Para que Deus te seja propício Presta atenção ao Salmo, onde lemos Porque se quisesses um sacrifício, eu o faria certamente Não te causam prazer os holocaustos Continua, escuta e dize Sacrifício para Deus é o espírito contrito O coração contrito e humilhado Deus não o despreza Rejeitado aquilo que oferecias Encontraste o que oferecer Como os antepassados Oferecias vítimas de animais Ditos sacrifícios Se quisesses um sacrifício, eu o faria certamente Não queres mais este gênero de sacrifícios No entanto, procuras um sacrifício Não te causam prazer os holocaustos Se não tens prazer com os holocaustos Ficarás sem sacrifício? De modo algum Sacrifício para Deus é o espírito contrito O coração contrito e humilhado Deus não o despreza Tens o que oferecer Não examines o rebanho Não aprestes navios E não atravesses as mais longínquas regiões Em busca de perfumes Procura em teu coração Aquilo que Deus gosta O coração deve ser esmagado Por que temes que o esmagado pereça? Lê-se aqui Cria em mim, ó Deus, um coração puro Para que seja criado o coração puro Esmague-se o impuro Sintamos aborrecimento por nós mesmos Quando pecamos Porque os pecados aborrecem a Deus Já que não estamos sem pecado Ao menos nisto sejamos semelhantes a Deus O que lhe desagrada Desagrade também a nós Em parte, tu te unes à vontade de Deus Por te desagradar em ti Aquilo mesmo que odeia aquele que te fez Dos sermões de Santo Agostinho Bispo Século V Responsório Meus pecados, ó Senhor São como flechas Que foram encravadas no meu corpo Porém, antes que meus erros Causem chagas Curai-me por sincera conversão Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Curai-me por sincera conversão